Música Amanhã o Alves Azul volta a campo, depois dessa transferência do jogo de domingo para terça, o Lajadense enfrenta o Novo Hamburgo, uma equipe de primeira divisão. Dá para se dizer que o desafio vai ser diferente, Serginho? É verdade, vai ser um desafio bom, até porque aqui nós vamos medir o que nós podemos dar ainda nesse campeonato, porque até então nós temos pego equipes de segunda divisão, agora vamos pegar uma boa equipe, uma equipe estruturada, que fez um bom campeonato o Gaúcho passado aí, e eu creio que amanhã a nossa equipe está bem treinada, bem trabalhada, e vamos esperar pelo adversário e buscar o três pontas. Então acredita que justamente essa diferença, de repente jogar contra o Atlético de carazinho lá, que um campo com dimensões menores, um jogo mais pegado, de repente aqui com a bola rolando no Floresta, o apoio da torcida pode influenciar para esses três pontos, e de repente sair o ataque, começar a fazer gols do Lajadense? É, quando você joga contra uma equipe que não se retém só na defesa, como o Novo Hamburgo, diferencia muito a partida, até porque a nossa equipe é uma equipe rápida, e depende dos espaços do campo para fazer uma boa partida. Quando você pega uma equipe como a do Atlético de carazinho, que foi na semana passada, o que acontece? Acontece que você bloqueia, tira um pouco os espaços do campo, e devido também, você estava lá em carazinho, o campo não oferecia as melhores condições, mas o campo também não é desculpa pelo resultado negativo, nem pelo resultado positivo. Mas eu espero que amanhã, como disse antes, quero frisar, nós possamos estar na melhor condição de cada um, e darmos o melhor, buscarmos os três pontos, e assim seguir para a liderança. Se o ataque ainda, dá para se dizer que não está 100%, a defesa está mostrando um grande desempenho, o Galas aí vem sendo de novo um goleiro menos vazado, o apoio da torcida também influencia que vocês continuem não tomando esses gols, e de repente pode ser um jogo que o Novo Hamburgo, mesmo time de primeira divisão, não vai conseguir balançar as redes do Lajadense. É, o ataque ainda não conseguiu marcar gols, mas a importância de quem tem jogado no ataque tem sido muito grande para nós ali atrás, até porque a marcação começa pelo Robert, pelo Lucas, pelo Bruninho, depois vem aí pelo Marquinhos, Piscininho, até chegar no Galas, né? Então, se lá na frente eles não estivessem retendo essa vinda dos adversários, nós teríamos problema lá atrás, e eu creio que a partir de amanhã os gols vão começar a sair, e quando começar a sair, eles vão se destacar como sempre, e vai ajudar o Alvesu. Tá certo, então, lembrando ao torcedor do Alvesu, que o Lajadense joga amanhã, às três horas da tarde, contra o conhecido Novo Hamburgo. É importante que todo mundo compareça ao estádio Florestal. Com imagens de Fernando Schmitz, Marcos Stout, para o Jornal da Univates.